Muitos cientistas não acreditam em Deus. Tudo bem, é o livre-arbítrio. Muitos são ateus ou acreditam puramente na explicação racional das coisas. Mas façamos uma reflexão. Se o universo surgiu do Big Bang, a teoria mais aceita hoje, o que tinha antes? Se o universo se expande, expande para onde? São perguntas clássicas que ao longo dos tempos deixaram e deixam muitos sábios embaraçados. Eles sempre procuram uma origem primordial, um momento único. Mas seria racional também aceitarem que nossa inteligência, por mais que evolua aqui na Terra, ainda assim sempre será limitada. Alguns cientistas já sabem disso e, sendo assim, acreditam em Deus. Deus é uma força que dá sentido onde a racionalidade não vê sentido. É uma força que governa tudo e a todos, com um propósito que agora, diante tantos desastres e violências das mais diversas, começa a ficar elucidado para muitos céticos. Se os cientistas não conseguem explicar a origem do homem, o elo perdido, como explicar a não existência de Deus? Temos que entender. Há um governante supremo. Nós e tudo mais fazemos parte de um todo, não o somos. Quando olhamos uma foto da Terra tirada do espaço, vemos o quão insignificante somos perante o vasto e desconhecido universo. Mas somos extremamente significantes para aquele que nos criou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.